Música Saudações Netbebáticas Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E hoje estou aqui para divulgar um festival de música E se tu gostas de música não podes deixar este evento passar Tu que agora possivelmente já estás de férias a curtir o verão Gostas de mergulhos, gostas de música Podes aproveitar e ir a um dos grandes eventos deste ano Lá mais para cima para o Norte Lá mais ou menos no Minho, vá, digamos assim A entrada é gratuita E isto tem que ser de arrasar para o ano estar de volta, ok? Portanto, convida os teus amigos Uma semaninha, coisa assim E vai-te divertir então enquanto ouves excelente música Isto é uma cena cultural Portanto, vou só aqui ver a informação que eu tenho E isto é basicamente É o Next 2018 É um festival de bandas Todas elas finalistas Isto é com o apoio da iFunkyDream Portanto, temos no dia 5 de Julho No dia 6 de Julho e no dia 7 de Julho Temos excelentes músicas, excelentes DJs Bandas que tu não conheces E se calhar até curtes da música Sabe-se lá se não está lá para lá Digamos um dama ou um agir Naquele tipo de música que tu vais ouvir, não é? Que basicamente é rock e funk Portanto, o evento de bandas começa até o dia 5 de Julho E decorre até ao dia 7 de Julho Isto decorre a onde? Decorre no Montalegre É no Parque Campismo Água Barroso É um parque campismo que Além de entrar a ser grátis E aí embaixo está também o site onde tu podes reservar o bilhete Que é grátis Mas é só por uma questão de controlar a entrada das pessoas E a quantidade de pessoas Para haver segurança também no recinto Tens que registrar o bilhete ou os bilhetes Caso se fores com amigos ou mais alguém E o Parque Campismo é pago Mas é uma coisa assim mais ou menos sem conta Não é aquela extraordinária resma de notas Que tu gastas ali Até porque é bastante acessível Portanto, exato de novos talentos E é um recinto É um parque de campismo perto de uma albufeira Podes tomar bem Davas teus calções Davas o teu biquíni Leva o teu protetor solar Que o sol agora vem bruto E isto são bandas, músicas, rock, funk Maior parte Que vai então passar como bandas finalistas E no dia 7 de julho é anunciado o vencedor Entretanto, no dia 6 de julho Vai tocar o DJ Cartier Que é um DJ que passa música rock Muito fixe Procura aí no Google Que vais ouvir certos das músicas deles E este recinto também tem bares e restaurantes Portanto, podes fazer toda uma vida lá Enquanto ouves estas excelentes músicas do Next 2018 E entretanto Vamos falar aqui do cartaz Portanto, o grande festival do projeto I Funky Dream Tem um cartaz Na albufeira do Alto Rabagão Em Panadones, Montalegre E portanto, dia 5 de julho Temos o Welcoming Day Centro de Montalegre Depois, no dia 6 de julho Temos o Curzamento Low Driver Dare Wolf E DJ Cartier E no dia 7 de julho Temos Perosna 77 Ou 77 Não sei The Crime Grapes The Teasers Em Soul Free Temos transporte gratuito Portanto, eles vão fornecer o transporte O campismo Já falei Que é uma cena Básica Que tu vais pagar Não é aqueles 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 valores monetários Enormes Em desportos Atividades radicais Atividades na água Atividades Na areia Na terra Digamos assim Portanto, em sol E portanto Tu podes descobrir Um local fantástico Para passares Umas pequenas férias Digamos assim Para começares o verão Da melhor maneira E também Descobris novas músicas Novos grupos Que se calhar Tu até gostas E não sabes que existem Portanto Neste 2018 Vai acontecer então Entre os dias 5 e 7 de julho Tem montes de divertimento É lá para cima Montalegre No Parque Acobarroso E está tudo aí Na informação Na descrição Eu espero por ti lá E agora vou deixar Então o trailer NetWeb He's off Arrasa E atreve-te Achas que já foste a todos? Achas que já viste tudo? Nah, nah, nah Falta o próximo O Next Depois dos castings No Metal Point No Porto Na Restart Em Lisboa E das eliminatórias No Hard Rock Café E na Fábrica Em Braço de Prata Vem conhecer A próxima geração de ouro Da música portuguesa E descobre Que o Festival Next 2018 Em Montalegre Num dos mais belos locais De Portugal Queremos juntar Os nossos novos músicos Com o clube Temos concertos Portos radicais Camping Summer Camps E muitas outras atividades Next 2018 De 5 a 7 de Julho Na Albufeira Do Alto Rabagão Em Penedones Montalegre Não faltes Ao próximo festival À série Atreve-te Para mais informações Visite o nosso site Em www.ifunkydream.com Ou contacte-nos Através de Geral Arroba Ifunkydream.com été A Voce Transcrição e Legendas Pedro Negri